E quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado Acabo esquecendo que eu ainda sou casado E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro Aí que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro E quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado Acabo esquecendo que eu ainda sou casado E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro Aí que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro Joga a mão, joga a mão, daquele jeito Joga a mão pro Altaê, quem tá solteiro Hoje o baile é nosso, vamos torrar dinheiro Joga a mão pro Altaê, quem tá solteiro Hoje o baile é nosso, vamos torrar dinheiro Oi vem no pique do pai, respeita o patrão rapaz Quando eu pego ela pede mais, chefe é chefe né pai A novinha bola com a gente, nosso bonde é inteligente Se deixa nós entra na mente, malandamente Essa noite eu não sou de ninguém, camarote virou meu harem Pode chamar sua amiga também, daquele jeito né Presa loura morena tem mais, cor da pele pra mim tanto faz Parada da noite, ano com a datinho do pai E quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado Acabo esquecendo que eu ainda sou casado E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro Aí que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro E quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado Acabo esquecendo que eu ainda sou casado E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro Aí que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro E quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado Acabo esquecendo que eu ainda sou casado E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro Aí que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro E quando eu bebo eu fico louco, muito mais safado Acabo esquecendo que eu ainda sou casado E quando a novinha desce e mexe o corpo inteiro Aí que eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro